Salve salve rapaziada, tranquilidade total, o negócio é o seguinte, tá começando mais um vídeo aqui já vai deixando aquele like pra fortalecer a firma, quem não é inscrito se inscreve no canal e a gente tá só começando aí a série de vídeo aqui nos Estados Unidos então se inscreve aí pra você ficar ligado aí que vai vir bastante coisa bacana, certo? e hoje como vocês já viram aí no título, a gente deu um rolezinho aí pela cidade depois a gente foi no shopping fazer as comprinhas da Apple comprei vários artiguinhos loucos, mostrei aí o preço pra vocês, a comparação do preço daqui dos Estados Unidos com o Brasil e espero que vocês gostem, certo? e tamo aí na atividade, tô lançando esse vídeo, já tô editando outro aí pra postar logo na sequência e o Diego tá ali ó, só tirando uma onda ali mano, curtindo um solzinho, pulou na piscina aqui gelada pra caramba coragem hein pai, essa daqui dá até choque na bexiga se você mijar dentro dela, tá ligado? o que? a urina sai quente mano, dá até choque na bexiga, tá ligado? mas é isso, fiquem aí com esse vídeo aí das comprinhas aí da Apple tenho certeza que vocês vão gostar e é nóis, tamo junto, valeu! o negócio é o seguinte, tomei uma duchinha depois da sessão de skate esse aqui é meu brother ó, Gustavo, parceirão aí de longa data, lá de Jundicite irmão do chaneco mais precisamente, irmão do chanequeiras, tamo vindo aqui ó, fazer uma entrega como que é a parada aí que você falou? mol, como os caras chamam de mol, quando eu lugar que tem umas paradinhas assim ó vários restaurantezinhos top e mano, o Gustavo mora aqui e tá no corre aqui da entreguinha mano segura aí que eu vou pegar, demorou, vai lá, aí eu vim acompanhar ele aqui nessa entrega, tá ligado? ele já mora aqui em uma cota, aí ele tem um trampo, já fixo e faz umas entreguinhas também pra dar uma fortalecida, aí a gente vai comprar um notebook ali agora e aí pintou a entrega no valor bom, ele falou mano, vamos fazer essa entrega aí depois a gente vai lá no lance do note, aí ele veio aqui retirar o pedido e daqui a pouco nós tá levando lá pra pessoa lá e depois nós vai colar na Apple, lançar o PCzão Mandrake ontem lancei esse iPhonezão 13 aqui ó, Pro Mac, 256, paguei 1.300 dólares aproximadamente aí de 7, 7 e pouquinho aí, 7 uns quebrados no Brasa nem sei quanto que tá um desse aqui, deve tá tipo uns 10 conto mais ou menos valeu a pena pra caramba pegar o telefoninho aí, foi pelo do carneiro aí ó, pedido em mãos, main check, chicken, main chicken, hot chicken main chicken, main chicken, hot chicken o cheirão de frango tá bombando hein, o cheirão do frango tá forte deve ser legal aí ó, primeira entrega vai dar 12 minutos 12 minutos pra chegar? 12 minutos do AVE chegamos aqui no pico da primeira entrega a realidade é que são duas entregas meio que uma rua aqui de prédio né mano condomínio e tal vai lá entregar agora vai lá, vai lá entrega na mão marchou próximo moleque, mó cara do Harry Potter mano, tu viu mano? parecia o Harry Potter mano logo a cara do gringo cara do gringo mano esse aqui ó, 3 minutinhos do e lá com esse AP aí que ele mora hein legal né chato pra caralho que a entrega aqui quando o cara não saiba pegar se entrar ela fica perdida uns APsão top mano ó, o Harry Potter mora bem e ali, condomínio de casa provavelmente é casa bela cantou logo duas aqui ó, uma do lado da outra 21, 21 já era depois dessa sessão aqui vamos lá hein chamar o Macbookzão Pro 2021 20 e 21 é o 20 e 21 que é isso aí o moleque tá montado hein aí fudeu segura os videão que vai vir quente só o vídeo que voa só o vídeo que voa bater galera soltar aí 30 vídeos 100 mil views por vídeo nem ir pro Brasil eu volto mais mano já ligo pro Pava, falo Pava pega a loja pra você mano é sua já vende meu carro aí mano vende meus bagulhos meus troços que eu vou ficar por aqui que os vídeos deu bom hein deu bom os vidinhos e é isso marcha pra cima chegamos aqui ó pico da segunda entrega mesmo esquema uma rua de prédio parece um condomínio de prédio mas só não tem portaria mas parece um condominião e fazer aí agora a segunda entrega depois marcha esse o cara vai vir pegar no carro também eu coloquei que eu cheguei dá 8 minutos ele vai aparecer o aplicativo me libera aqui Pau mas come os frangos mas come os frangos deu mole deu mole olha entregando lá galera vamos ver aqui galera eu ouço de gravar ali agora não vai dar nem pra ver mas não desceu com o cachorrinho e pegou o frango e marchou não foi dessa vez não foi outra entrega outra entrega outra ficha cantou? e aqui ainda não atualizou vai atualizar olha o cantor vídeo nice nice vai tirar um dia aí pessoal pra gravar só de entrega hoje a gente só tá de relance aqui que a gente tá indo na Apple tamo aproveitando o flow que começou a pintar as entregas aí mas a gente vai tirar aí pra fazer um vídeo só de entrega e ver quanto que a gente consegue fazer no dia aí que ser da hora tá me picando aqui agora no chopp mano depois da entrega mano o carro ficou com o cheirinho de frango que judiou aí do psicológico do atleta colando aqui no shopping o mesmo shopping onde eu comprei o iPhone porém não filmei comprando o iPhone que eu tava sem aparelho pra gravar né agora o Maczão já é diferente vamos agora lançar já vou mostrar todos os modelos ali pra vocês e quero sacar como? o 2021 dos sonhos né aquela config brava renderizar os vidinhos em 4K sem dó nem piedade aí vai ficar foda hein mano aí vai ser foda mesmo de verdade os bebedouros aí diferente esses bebedouros aqui hein caralho isso aqui dá pra pôr a garrafa aqui também aqui tá pôr in your soul olha o shoppizinho aqui shoppizinho picadilha viu pica tá o Pona Master ó olha a geleia olha a geleia olha a picadilha dessa dessa pracinha aqui parece o Max Shop cara do Max e aquele toco ali Gustavinho na fase boa dá pra mandar umas hein se tiver numa fase boa firme olha aí ó aí foi aonde eu lancei o iPhone e agora voltei pra pegar o Mac que isso olha o naipe velho que loja foda brother eu não peguei ontem porque eu queria pesquisar e queria gravar pra vocês também a parada tá ligado aí família tô na vibe desse aqui hein Macbook Pro 16 16 de tela e aí ele vem com Apple M1 Pro Chip 16 GB de RAM 512 SSD hoje de muita pesquisa eu vou ir nesse aqui hein 32 GB de RAM 1 TB de HD Apple M1 Max Chip 3 499 aproximadamente aí 20 mil mas lá no Brasa tá 32 mil um notebook desse e é um 2021 do top né pesquisei bastante aqui e vários modelos aqui ó tem esse daqui também ó dois contos os menorzinhos um 299 mas eu acho que pra edição o tamanho da tela aqui ajuda tá ligado 16 polegadas eu acho que é mais esquema vai acabar com sendo esse mesmo viu e aqui pilaco demais né fone da Beats estúdio tá tendo os os de caixinha assim também que é revelação muito fone irado mano esses aí que é igual os que eu tenho já os AirPod tamo pensando em lançar um AirTag também nós que é meio caixa perde chave direto perde bolso lançar as tagzinha da hora galera a fita foi o seguinte não tinha disponível esse modelo aqui na loja só tinha esse modelo aqui deu uma analisada também meio ignorância mano pegar esse lance da memória e aumenta praticamente mil dólares então eu acabei indo nesse modelinho aqui ó 16 GB de RAM um Tera SSD o M1 Pro Chip e ainda vou levar um vou levar um Apple Watch que é GPS mais celular mano que tá com um preço bem top tá valendo bastante a pena mano então lança ele tá ligado vou add more no caso seria esse aqui ó pega um naipe e esse já é telefone GPS brincadeira toda olha a caixinha do bicho ali ó afemaria você tá doida foi isso lá se foi as doleta hein 83 cento 10,15,16 e lá se foi as doleta hein rapaziada Carlos Eduardo Araújo olha o investimento pega o investimento watch do brabo GPS mais celular da telinha maior ainda e macbookizada fio vem como os vidinhos agora forte forte aí gastou os dólar mesmo hein Gustavo não é meu mesmo pão pra tudo ah moleque ah essa sacolinha aí é o brilho hein que isso muito bom muito bom é pousada e foi isso aí véi foi isso que aconteceu macbookizada pro 2021 16 giga de de ram 1 tera de hd processador m1 do mais novo que que tá tendo na situação e ainda reloginho pai isso GPS mais celular aí não deu não aí tá boy mesmo mano boyzinho da califa aí Gustavo eu vou ficar hein viado vou ficar mano se esse vídeo aqui der 100 mil viu mano não é Luiz Vitão mas é ó é a macizada né mano forte e sincera vamos que vamos vamos que vamos bagulho tal climinha gostosinho aqui bacana legal vamos pra cima não e essa Mustang SUV pode dar uma andada aí pra nós passar lá ver a lateral do bichão olha o bagulho tio elétrico caralho foda hein tio essa é braba demais que isso qualidade qualidade é isso galera vou abrir aqui agora dei um cortezinho aqui que eu tô com a mão só nossa que delícia nossa moleque que isso agora eu vou ligar configurar ele depois eu volto gravar pra vocês que ele configuradinho já demorou então é isso aí pessoal voltamos aqui agora com o nosso notebook configurado configuradinho e editando esse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora tá vendo mano esse pczinho é top demais tava lá na loja o cara abriu todos os aplicativos do computador ao mesmo tempo o bagulho rodou como o pelo do pelo certo peguei também o mousezinho emprestado aqui do brother da casa e aqui foram as compras da apple não filmei a compra do telefone e não vou conseguir talvez filmar ele mas é esse aqui ó já meti uma capinha uma película na câmera na tela também certo já tava de uns dias querendo fazer essa compra aqui é o iphone 13 pro max é de 256 a memória dele certo aí rolou também o apple watch que eu falei pra vocês que é o série 7 gps mais celular telinha de 45 saiu aí ó por 500 dólares esse telefone aqui ele saiu por 1300 dólares e aí rolou o notebook também aí que vocês viram a compra virou a compra do apple watch do notebook que foi 2500 dólares com a taxa com tudo que é 16 gigas 1 tera e o processador m1 pro chip tela de 16 mano pica demais tô editando o bagulho aqui como? a milhão mano pra renderizar também o vídeo mano é coisa rápida demais tá ligado? e aí foram essas as compras aí da apple o foninho o foninho eu já tinha também chamei umas pulseirinha nova pro apple watch pela amazon aí vocês vão conseguir que aí vocês vão conseguir conferir lá no no vídeo das compras que eu fiz que eu mostro as roupas e tudo mais tá ligado? e mano muito top esse aqui também tinha muita vontade de ter o telefone praticamente saiu pouca diferença do brasil obviamente se for comparar os preços aí da fest dessas lojas saiu saiu mais barato mas se você tiver um contato bom aí no brasil pra pegar iphone não ficou muita diferença dos preços desses contatos aí que tem tá ligado? e é isso esse aqui compensou demais praticamente aí paguei uns 2.600 reais nele ele tá volta aí de 4.000 3.800 se você for na fest chega até a ser 4.500 reais esse pc ele saiu em volta de 14.000 15.000 reais se você for ver ele no brasil tá 22.000 reais mano então foi uma bela de uma compra compensou bastante fazer esses investimentos aí pczão pra trampar esse aqui que eu sonhava em ter e aquele ali que a gente deu um upgrade né que eu tinha o iphone 10 acabei pegando esse aqui que mano pra gravar joga ele no tripézinho aqui mano imagem de qualidade ó você consegue mudar a lente dele ó tal aí tem essa aqui que é tipo aí tem essa outra câmera aqui que é a mais ampliada que é bom pra filmar vídeo de skate e tudo mais tá ligado? coisa top e o bom de você ter o macbook da hora de você for passar as imagens do celular pro computador você consegue usar airdrop ou se você conectar no cabo ele funciona melhor porque quem filma aí com o iphone e passa a imagem pro computador do windows sabe o que eu tô falando às vezes acaba corrompendo os vídeos ou até mesmo você ter que subir no drive pra baixar as imagens é meio complicado tá ligado? mas aí nesse caso aqui ficou top 10 demais demais mesmo espero que vocês tenham gostado do vídeo aí das compras da apple espero que vocês estejam gostando aí dessa saga aí de vídeos aí dos estados unidos aqui da califórnia então é isso muito obrigado aí pela audiência de todo mundo e até o próximo vídeo fechou? é nóis check the mic and make sure it sound right boys